E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Mano Razor E mano, hoje eu tô aqui com mais um vídeo de portal pra vocês Tô aqui com o meu amigo Total, fala aí Total Opa, fala galera, eu tô aqui Então Total, hoje a gente vai entrar em qual portal, mano? Que que cê acha disso aqui, hein? Mano, olha aqui galera, eu tô com a skin do que? Sabe do que? Sabe do que? Hum, ô maranha Olha o Homem-Aranha aqui, o Homem-Aranha é esse aí diferente que eu nunca vi Olha o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha da minha cor Eu tô daquele Homem-Aranha tradicionalzão aqui, adubão Tradicional E mano, se a gente entrar nesse porto aqui, se prepara pra sua presa que vai ser muito Será? Então você tá pronto, Razor? Vamos lá, vamos no 3? 1, 2, 3 e já, vem Meu Deus Meu Deus, Total, onde que a gente tá? Caraca, velho, o lance caiu aqui Caraca Esse porto tá muito louco, mano Ih, olha quem tá ali, Total Olha Quem? Olha ali O Lobinho tá aqui E aí, Lobinho, tudo bem, mano? E aí, tudo suave Caraca, você tá aí sozinho ou tem mais alguém? Não Nossa E aí, Dark? Opa Tudo belê? Tudo bom, mano? Tem mais alguém aí com vocês? Nada Nossa, velho, nada, mano Nada Tá brincando sozinho Opa, tô vendo barulho Vem cá, vem cá Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Vamos tirar o time Vamos tirar o time então Eu vou ser o primeiro, sai Deixa eu só explicar pra galera aqui como é que é que funciona Então, pessoal, é o seguinte Nós temos aqui cinco vidrinhos verdes e um vermelho Quem tirar o verde vai poder se esconder E quem tirar o vermelho vai ser o cara que vai ter que procurar os outros participantes e matar Lembrando que quem é morto pelo pegador, ele tem que ajudar o pegador a achar os outros participantes Beleza, galera? Vamos começar então? Beleza Quem vai ser o primeiro aqui na fila? Antes de começar, peraí, galera Pô, já tão apertando Pô, já tão apertando Para de apertar Vou dar uma coisa aqui pra vocês Ah, é o seguinte, galera O que vocês vão fazer? Galera, vão no Twitter e coloca a hashtag FamíliaStars, beleza? Porque é o seguinte, mano Vamos ajudar o grupo a aquecer aí pra caramba, velho Boa Isso aí, rapaziada Isso aí, todo mundo vai lá no Twitter Hashtag FStars, mano Hashtag FStars Você coloca seus nomes, divulga pra galera E é isso Vocês viram o que tem no mapa aqui? Não vi não, me mostra antes aí O que que tem? Hashtag FStars Caraca, que maneiro, mano É FStars, galera Show de bola, tá? Lembrando aí, pessoal Que o canal de todo mundo que tá aqui participando Tá na descrição do vídeo Vai lá, se inscreve no canal de todo mundo Marca o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo Inclusive aqui do meu E também segue todo mundo no Twitter Que o Twitter de todo mundo tá no canal de todo mundo Então é isso aí, galera Vamos começar aqui, então? Quem vai ser o primeiro a tirar? Quem vai ser o primeiro? Eu Eu tirei Eu tirei Beleza, agora sou eu Agora sou eu Dá licença aí Peraí Deixa eu cortar Peguei o verde Agora é eu Agora é eu Peguei Sai Você pegou o verde Então Peguei o verde Vai, quem é agora? É eu Peguei o verde Peguei o verde Ih, Lobinho Ih, Lobinho Então galera Seguinte Antes da gente começar a brincar Vem cá Todo mundo devolve o vidro aqui Vamos botar o vidrinho no lugar Então galera Vamos fazer o seguinte Vamos pegar então os baús aqui Com nossos itens E lembrando O baú de cima é quem vai se esconder E o baú de baixo é quem vai pegar Lobinho, não caia ainda na teia Tá? Espero a gente avisar Deixa eu pegar aqui Meus itens E também Galera que vai esconder Vem cá nesse baú daqui de fora E pega um pack de De fogo de artifício Pra poder ajudar E pra ficar mais divertido Que na hora que a gente vai escondido Todo mundo já tá com seus itens? Equipados Lobinho Oi Pode pular, mano Tá valendo Então tá, pula aí Vamos lá, vamos lá Nossa, isso vai demorar Nossa, isso vai demorar Nossa, isso vai ser de onde eu vou, mano Eu não sei pra onde eu vou Tô perdido Não, eu não vou por aqui Porque vai aqui Ai meu Deus Eu tô perdido, mano Vem azul, vem azul Nossa, vem todo mundo Nossa, véi Caraca Pera, pera, pera aí Que eu tô chegando Oi Eu subi aí, peraça Eu subi pelo cantinho lá da parede Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Isso aí, peraça, você idiota Fala pra ele Não tá ouvindo, não? E aqui é o cantinho da parede, seus burros? Tô saindo Ai, já? Espera É, vou sair agora Olha isso aqui, peraça Saí Nossa, agora sim Tem coragem de pular ali? Cuidado, Dark Já achei Se ele não erra o pai Vai dar pra eu ter com medo de cara Eu também Eu vou cair Meu Deus Ele já tá correndo atrás dos outros lados Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vi Tá todo mundo pró Só uma dica Ai meu Deus Cala a boca aí, Dark Que miserável Eu não sei onde os caras estão, hein Vou dedurar Solta fogos aí, pessoal Pra ajudar o Lobin O Lobin Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá Ó Lobin caiu Ele caiu Ele caiu, ele caiu Ele caiu Meu Deus Calma Calma, coloca teu colete Tá todo mundo escondido? Tô ouvindo. Deixa eu fazer isso. Eu vou falar que eu tô lendo... Eu tô vendo o Lez, hein? Oh, oh, oh... Eu não tô vendo ninguém, não. Eu tô vendo o Lez. Queria falar não, hein, mas eu acho que tem gente bem dentro da camisa do Homem-Aranha ali, hein? É, tem gente ali, né? Não sei de nada, sei de nada. Sai daqui, Lobinho, filho da mãe. O filho da mãe tá toda hora indo. Sai! Já vou. Oh, não vale quebrar nada no mapa, não, hein? Não vale quebrar nada, não. Sai daqui, Lobinho. Sai, mano. Sai daqui, ô. Ah, deixa eu vir aqui. Ah, não, mano. Você vai cair. Você vai levar um... Ah, velho. Nossa, mano. Mano, esse parkour tá me tirando, velho. Ele não consegue subir no parkour. Deixa eu... Ah, caiu de novo. Ele nunca vai vir, mano. Ele não consegue pegar eu. Ele nunca vai pegar ninguém. Nossa, mano. Calma. Calma aí que eu vou passar isso. Você vai cair. Ah, não. Você vai cair. Sai de mim. Ah, mano. Não. Esse parkour não dá. Desiste de mim. Desiste de mim. Eu já até sei. Tem um em cima ali do... Do razô, né? Será? Não sei. Ah, não sei. Vai saber, né? Vai. Cadê os caras? Tô soltando fogos. Eu tô ouvindo. Então vai. Espera soltar fogo aí, hein? Ó, já vou avistar um aqui. Vai. 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 Vai inocente. Ah, pode... Não. Nossa. Nossa, caiu. Ele tá vindo. Não solta fogo, não. Solta fogo, solta fogo. Ah, caiu. 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 Achei. Alguém morreu? Morreu. O Peraza, quando alguém morre assim, normal... Aí já vai. É pegador? Ah, tá. Quando alguém morre, seja por qualquer coisa, vira pegador. Ah, sim. Sério? Meu Deus. Alguém já morreu? Morreu. O Peraza, mas... O Peraza e o Lobinho, então? É, tem que trocar. Não. O Peraza e o Lobinho, então? O Peraza, o Lobinho, agora. Caralho. Não tinha que virar pegador. Eu morreu. Eu morri de... Caraca. Não, mas você foi tentar pular, morreu. Meu Deus. Me joguei, na verdade. É, pois é. Não pode jogar. Então, vem aqui. Ei, socorro! Socorro! Total, acentado, total! Me ajuda. Eu não sei, mano. Opa, opa. Eita! Não, não, não. Sai, Peraza, sai, Peraza. Sai, Peraza. Sai, Peraza. Sai daqui. Filho da mãe. Deixa eu trocar aqui meus itens aqui. Quem tá vivo? Quem tá vivo? Mano, eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Eu também, eu tô vivo. Não, é, mano. Eu acho. Certeza, velho. Total, tudo. Mano, eu acho que eu sei onde Total tá. Eu acho que ele tá bem na barriga do meu bonequinho aqui, ó. Cala a boca. Não sei, não. Cala a boca nada, meu parça. Eu sou agora pegador. Sabia disso, não? Você não sabe aonde tá, não. Vamos ver, vamos ver. Mano, como é que ele subiu lá? Ele tá aqui em cima, ó. Mano, eu tô aqui embaixo vendo ele lá em cima, mano. Olha lá, mano. Eu tô vendo todo mundo. Ele tá onde? Olha os caras lá em cima. Mano, ele deve tá lá em cima. Mano, eu acho que ele tá dentro da camisa do Homem-Aranha. Vocês já olharam aqui? Ai! Achei! 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 Acabou? 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 É eu ainda, hein. O Dark tá vivo? Tô vivão, moleque. Mano, a última vez que eu vi o Dark, ele tava subindo a escadinha do parkour. Sim, mas aí o Peraça ia me pegar e decidir, mano, velho. Então, onde tá o Dark? Vamos pegar o Dark agora, hein. Nossa, mano. Eu tô aqui no quentinho. O Peraça, vamos subir lá em cima naquele local lá pra gente tentar... Total, você não sabe onde tá o Dark, não? O Peraça tá subindo o meu lado. O pior é que eu não sei, não, mano. Achei! Achei! Cadê ele? Achei, matei. Achei! 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 Então, galera, voltando aqui, a gente vai atirar agora mais uma vez. O Lobinho agora não vai atirar por quê? Porque ele foi o primeiro pegador na primeira partida, então ele não vai atirar. Agora ele já tá como o cara que vai esconder. Então, primeiro, vamos lá. Quem vai atirar vai ser o Dark e vai Dark. Aperta o botãozinho. Um, dois, três e... Pum! Nossa! Você vai se esconder também. Agora sou eu. Aí é o Peraça. Opa! Vou esconder também. Agora é o Peraça. Galera! Meu Deus! Ih! Agora é o Total! Ih! Total! É o Total! Mais é o Total! Eita! Para de bater, caramba! Então, Total, já pega o baú de baixo. Vou pegar o baú de cima aqui. Aham! Não esqueçam do fogo de artifício, o pão. E é isso, galera. Acho que é isso. Peraça! 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 Lá de novo! Tá todo mundo preparado, galera? Um, dois, três e... Pode cair aí, Total! Pode! Pode! Vamos lá! Vamos começar, então, essa parada aí. E o bagulho vai ser louco, mano. Agora já corre! Nossa! Peraça! 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 Pera! Peraça! Peraça! só tem uns fogos ai, não não, não, não nossa, você deu sorte alguém caiu aqui, alguém caiu agora já era o lesão, onde ele tá ali? agora ele tá lá? não, 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 não não vem nem mim não sai daqui sai daqui mano deixa eu ir em paz ai, ele tá aqui, ele tá na minha cola ele tá na minha cola, ele me acude aqui mano vai morrer, vai morrer, vai morrer ah não, ah não, sai daqui sai daqui, sai daqui, sai daqui me pegou velho ah, que vacilo deixa eu guardar aqui meus itens eu vou pegar o de baixo o Dark tá lá em cima ali na cama total, total, vamos pegar eles agora nossa, eu vou pegar eu lembro que teve um mano que subiu por aqui vai ser o segundo vai ser o segundo olha teve um mano que subiu aqui ai droga, caí mano tô subindo hein, tô subindo, cuidado achei um, achei um ali hein achei um aqui hein olha como é que ele já vai, olha como é que ele já vai não é sair ninguém pega não o Dark, você sabe onde tá alguém? sim mano onde tá, fala pra nós eu só tô ouvindo um barulho pera olha lá, olha lá eu vi, eu vi eu vi, eu vi ele viu os fogos, vambora eu vi, eu vi ai já sei onde tá, ó tá ali, tá ali ó dá uma dica com os fogos aí galera eles tão lá em cima do mano, arrasou? sim caraca eles tão ali pra cima ó olha lá, olha lá, olha lá eles tão no cogumelo eles tão no cogumelo cogumelo? caraca como é que vai lá mano? mano, como é que eu... ah, já sei, já sei tem que subir aqui pelo meu pé? tem, não tem que subir aqui pelo meu pé peraça peraça, olha aqui, olha aqui peraça 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 falta só o peraça e o leze? falta só o peraça e o leze galera? e eu, falta eu ah, o lobinho também? caraca lobinho, onde você tá? mano, onde o lobinho tá velho? ô Dark, onde o lobinho tá velho? não sei mano olha o total ali, olha o total ali mano ai, ai, ai bora correndo aqui velho ai tô chegando hein ai eu tô vendo, eu tô vendo eles, eu tô vendo ai eles lá se eles pular GG vai pega eles, pega eles pega eles, se eles pular eles morrem tô vendo um ali, tô vendo o leze se eles pular eles morrem você não ta vendo nada não Eu Tô vendo eles ali ó ai, eles tão perdido deu ruim, deu ruim ner ruim se eles pular eles morrem se eles pular eles morrem Se eles pular eles morrem Ué, como é que vai ali o total? Mano, eu não sei também. Eu sei, eu sei, eu sei, mano. Só Deus sabe. Calma que eu vou subir, eu vou subir. Ué, como é que ele foi ali? Vou tentar subir. Bora, bora daqui. Ah, lá, ele lá. Já sei. Ele tá vindo. Ai. Eu vou morrer. Sobe de novo pro cogumelo. Cheguei, cheguei. Vou pegar um aqui, ó. Vou pegar um aqui, hein. Vamos voltar por onde a gente vê. Bate nele. Ai. Opa, opa. Ah, não, me derrubou, miserável. Caiu. Eu derrubei um? Ô, Lézer, você tá lá em cima. Ele tá vivo ainda, esse miserável? Não acredito. Ô, Lézer, você tá com quanto de vida? Eu tô com o frio de coração. Nossa, mano, quase te matei. Nossa, eu vou subir. Nossa, Lézer, você tá muito ferrado, velho. Eu vou lá pegar ele, eu vou pegar ele. Vou pegar ele. Vem cá. Ô, o Lobinho tá escondido. Eu vou não cair aqui embaixo, mano. Vocês tem que achar ele. Já foi, já foi. Já foi? Você tava onde, Lézer? Caiu. Galera, só tem o Lézer. Só tenho o Lézer. Ô, Lobinho, onde você tá? Não sei. Eu caí, caí, já foi. Ah. Caraca, que parculou com esse daqui, hein. Mano, o cara só sabe como ir. Droga. Eu também sei, hein. Aí, eu voltei. Falta eu, né? Mano. Droga, droga, lá vi um rosto. Não, não. Sai. Tô chegando, hein. Ih, eu vou pegar. Peguei. Morreu, morreu. Boa. Boa, galera. Boa, galera. Impediado. Ô, Total, você foi muito pilantra, mano. Me matou no início. Ah, eu fui, filho. Só chora. Ah, muito pilantra total. Eu morro dos planos da gente, ano. Da gente, a gente não perde, não, filho. Caramba. Ó o PVP louco rolando aqui. Ó o PVP louco, ó. Daquele jeito, daquele jeito aqui, ó. O Lanza já foi. Já foi. Fiquei vivo aqui, ganhei. Ganhei. Sai daqui, manuco. Sai daqui, louco. Isso não é um problema. Eita, vai me matar, vai me matar. Nossa, matei ele ainda. Matei. Matei ele ainda. Então, esse aí foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Marca o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que o canal da F-Stars, da família Strasse, tá todo mundo aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal de geral lá, mano. E vai no Twitter, me segue e comenta lá. Hashtag F-Stars, não é não, Total? É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá no Twitter. Deixa no nosso canal também. E passa aí o canal da galera pra todos os seus amigos. Um amigo de vocês, o outro vai passando, não vai passando. E assim vai crescendo o grupo, beleza? Então, é isso aí. Então, é isso aí. Não esquece do joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou. E também comenta novos portais que eu vou trazer aqui com meus amigos aqui, beleza? Um grande abraço do Mano Razor. Fique com Deus e falou!